e salve salve galera bom dia boa tarde boa noite vou falar desse se racha aí que foi topo ainda que eu acho literalmente como racha racha cuca racha visão cara mais uma vez totem aí seus problemas né cara como esse time tu consegue tá em quinto o cara eu acho que até posição dele mesmo porque eu olho para esse elenco olho para esse time do totem tem time para mais teria time para mais se ganhasse o jogo né porque se ganhar o jogo entraria no top 4 né colocar eu te assino que na quinta posição e cara vou falar do jogo aí vou falar do jogo vamos essa distribuição tá na tela aí vai mudar porque como tá no que eles vão atualizando isso aí tempo real então vou dando aqui os parâmetros mais ou menos como veio aí o totem e o newcastle só tá vendo aqui no 4 4 2 é o rosa roi berg do belê ali na 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 volância o lucas caindo mais pela esquerda o celso pela direita o vinícius e o que ele na frente né o que ele tinha mais liberdade para se movimentar é os laterais apoiava mas o tanganga estranhamente avaliação ali ficava até um 4222 com 424 basicamente esse jogo do totem aí no primeiro tempo o newcastle veio num 352 mais bruto mesmo shelve ali com long staff na volância o almirão ali fechando tentando chegar no ataque fazendo a armação o muff pela bala direita o rich pela esquerda e o joelito e o gay ou bem enfiados ali no ataque no comando do ataque né 15 minutos bem disputados o totem no comecinho ali um pouco melhor é no comecinho do primeiro tempo eles 10 minutos um pouquinho melhor ali pelos 15 já o newcastle equilibrava mais ficava ali um jogo bem disputado aí no meio campo no começo aos 18 minutos uma bela defesa do lorris uma cabeçada do gayo bela bola do shelve a melhor chance do jogo naquela hora né 18 minutos no primeiro tempo e aos 27 aí o jogo ficou ali o jogo meio disputado entendeu pouca objetividade de ambos os lados muito disputo pelo meio mas aos 27 sequência de patetadas do totem a patetada do tanganga que que girou outra patetada do sanches a bola sobrou para o joelito uma zero newcastle né ali você já via na no time do totem que faltava objetividade faltava velocidade velocidade acelerar mais o jogo velocidade na troca de passe faltava velocidade faltava intensidade velocidade trocar passes tabelar quando o totem fez isso a gente vai para cá ó aí aos 29 minutos ó foi ó as duas vezes que o totem acelerou o jogo eles fizeram gol cara as duas vezes aos 29 roi bieg em dom belê o endobelê como sempre desde a cidade da francia facilidade que ele tem para encontrar os passes entre as linhas para achar um cara entrando entre as linhas da equipe adversária ele tem uma facilidade que ele acha esse espaço um passe entre as linhas ele acha o loucelso aí ele bota a bola na área a zaga falhou no corte a bola sobre o pequeno a um ou seja quando o totem acelerou o jogo tocou rapidamente fez o gol dois minutos depois totem acelerou o jogo acelerou um pouco mais o jogo o roiberg tocou para o endobelê o do belê dá um passe belíssimo porque o que em dois a um né como falava quando fez isso entendeu fez os gols quando acelerou trocou passe roi beguem do belê do celso papapá quando fez isso foi dois gols mas só fez isso nesses cinco minutos que virou o jogo só fez nesses momentos porque no resto do jogo não fez mais né o lucas muito sumido jogou muito mal esse jogo é o o o celso quando tentava participar mas também não jogou essas coisas todas o endobelê eu acho que foi o melhor em campo do do totem hoje foi o endobelê disparado o o totem tentava muito no primeiro tempo né muito na ligação direta procurando gay ou procurando o joelho então achei que o almirão no primeiro tempo ali foi muito sumidão corria muito para marcar mas você precisa do do almirão para articular o jogo para criar chance encostar no setor ofensivo né enfim primeiro tempo foi muito mais ou menos né totem melhorou um pouquinho ali mas seis vinte e cinco minutos ali iniciais tristes né muito abaixo é como eu até anotei aqui ó se acelerar o jogo colocar a velocidade nos passes usar mais o endobelê golei o Newcastle a receita era simples acelerar o jogo velocidade nos passes usar o endobelê ali goleava o Newcastle né o Newcastle tinha uma teve uma zaga muito fraca né acho que nos dois gols ali acho que a zaga bateu cabeça mas também teve mérito do endobelê que achou os passes e um jogo e um jogo muito fraco também que buscava muito ligação direta e pouca articulação precisava usar mais o almirão e eu achei também que no totem eles usaram muito pouco reguilon reguilon geralmente é um um cara que é uma arma ofensiva de pela esquerda muito tímido o jogo todo o jogo todo né eu tinha notado aqui só no meio do tempo mas o jogo todo ele foi muito tímido o reguilon segundo tempo coloca o som no lugar do Vinicius o som tá voltando de lesão então acho que ele não esteja 100% para sem para jogar os 90 minutos ali os 15 primeiros minutos iniciais ali o jogo bem igual mas achei o Newcastle o Newcastle são levemente melhor porque tentava buscar jogo conseguia trabalhar mais a bola viu Almiron e o Murphy participando ali muito pela direita é tentava chegar mais o Tottenham não fazia muita questão de acelerar o jogo ficava controlando e cadenciando o jogo foi basicamente que o Tottenham fez controlando e cadenciando o jogo entendeu fazer muita questão tô ganhando dois a um vou segurando aqui e tal aos 18 saiu o Lucas que jogou muito mal muito sumido então Lamela ali pelos 25 minutos o Newcastle já apertava mais o Tottenham Joelito perdeu uma grande chance o Murphy Almiron pelo lado direito era a fonte de esperança a fonte ofensiva do Tottenham e o Newcastle vendo isso né aí botou mais força ofensiva tirou o o Gale colocou o Sam Maxman que dá mais velocidade da força física no ataque né a até o Tottenham ali também tentava sair um pouco mais mas com pouquíssima objetividade lento faltando articulação aí eu teve um um belíssimo passo do Endobelê ali ó quando o Endobelê participa o belíssimo passo do Endobelê que achou o Kane livre o Kane perdeu o gol foi a única chance do Tottenham no segundo tempo inteiro foi essa pede quem criou Endobelê é simples né aí ali dos 25 aos 35 mesmo com a entrada do Sam Max eu achei que o o Newcastle perdeu força ofensiva né o jogo ficou mais controlado na mão do Tottenham né aí vendo isso aí ele tira o Kraft que era o zagueiro coloca o Willock né Steve Bruce aí a estrela brilhou dele né ele coloca o Willock tira um zagueiro coloca um meio ofensivo né pra chegar mais na área o Tottenham naquele momento do jogo parecia controlar ainda mais chegar tinha até mais posse da bola na no momento do jogo aí o Steve Bruce falou porra aí não dá eu preciso ter mais a bola eu preciso ir pra cima eu tô perdendo é tenho que distanciar a zona de rebaixamento tirou um zagueiro colocou um meio aí que aconteceu né aí o Tottenham aí depois depois dessas substituições aí o Newcastle deu um up deu um up melhorou o rendimento e foi premiado gente foi premiado no futebol de futebol às vezes acontece isso tanto de insistir de tentar de buscar mesmo time fraco foi premiado jogada começa pelo Sam Max pelo meio ele abre o jogo cruzamento bate ou rebate ali na hora o Willock sobra pro Willock dois a dois por isso que eu falei que a estrela do Steve Bruce brilhou insistiu e fez o gol de empate dois a dois Newcastle né aí no desespero ele tirou o Lo Celso colocou o Bale então mas nada muito mudou dois a dois eu posso falar pra vocês é sobre o Tottenham bem feito bem feito bem feito tem mais time tem mais tudo o Newcastle é um time fraco muito fraco aliás entendeu é e sentou no resultado de forma patética cara vai mata o jogo faz três quatro a um aí sim se você não tem que fazer com três quatro a um ficar tocando bola como como fez a grande parte do segundo tempo tocando bola sem nada é roi bem do belê aí no céu se são e que não meu amigo vai lá e mata o jogo aperta a zaga é fraca o primeiro volante dos caras é o Shelby velho você não agride o time do Newcastle bem feito tomou dois a dois bem feito e o Mourinho cara de verdade você tem você tem se tem aí som quem faz Vinícius bem o lamela entendeu Banguin acho que tá até machucado mas você tem esse cara mata o jogo cara vai para cima mata o jogo né e o Newcastle foi foi premiado por insistir time mais fraco mas empatou na vontade foi lá persistiu 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 Deus abençoou lá para os todos os caras e os caras foram lá e fizeram gol de empate que para eles é um ponto importante estão ali tipo assim não tá muito na corda no pescoço mas ele tá próximo da zona de rebaixamento o Tottenham aqui brigaria para um top 4 se vence entrar no top 4 continuando a briga para o top 4 ainda né continua mas de verdade é mais fácil West Ham entrar nesse top 4 aí no momento no momento é mais fácil West Ham entrar no top 4 do que esse Tottenham cansado aí do José Mourinho cara é bem feito cara foi bem feito levar esse gol aí porque olha 2 a 1 mais time cara é só acelerar um pouquinho mais o jogo querer um pouco mais se tinha goleado no Newcastle mas não preferiu ficar controlando cadenciando deu merda bem feito tamo junto galera likes escreve é nóis E aí E aí E aí E aí